Que porra de F, mano Sarcástica, como eles Viveriam sem você Eu acredito em você, como eles viveriam sem você Ah, como eles aguentaram dois meses Sem você Fique sabendo que meus seguidores São bem fiéis e engajados Eu ofereço muitos conselhos educativos De estilo de vida, com vários monólogos Em vídeos interessantes e hilários Verdade Que é o jogo do passo Sim, sim, vão Vão pedir minhas coxas, essas coisas Ela deve passar pelo memo, normal Meu lugar favorito Na fogueira? A ilha Bem Isso